Jéssica Tu és a mulher mais linda Mais meiga Que algum dia eu conheci Jéssica Nos teus braços eu me entrego Com os teus beijos eu enlouqueço A dama perfeita para mim Jéssica Eu não sei se sei Se sei, não sei Só sei que por ti Eu me apaixonei Por onde eu andei Pessoas que encontrei Tu és aquela que nunca Nunca esquecerei Jéssica 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 É verdade que já estamos juntos Há algum tempo E que estamos nos conhecendo Cada vez mais Eu tenho notado Que tu tens sido Muito especial Especial para mim Tu és a mulher mais linda Mais meiga Que algum dia eu conheci Jéssica 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 Eu não sei se sei, se sei, não sei Só sei que por ti eu me apaixonei Por onde eu andei, pessoas que encontrei Tu és aquela que nunca, nunca esquecerei Oh Jesse Eu não sei se sei, se sei, não sei Só sei que por ti eu me apaixonei Por onde eu andei, pessoas que encontrei Tu és aquela que nunca Eu não sei se sei, se sei, não sei Só sei que por ti eu me apaixonei Por onde eu andei, pessoas que encontrei Tu és aquela que nunca, nunca esquecerei Jessi 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 Eu não sei me apaixonei Eu não sei a feliz Que eu andei, pessoas que encontrei